Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Primal. Estamos aqui, minha gente linda, no nosso quinto episódio. E pra quem não viu o último episódio, você vai estar muito confuso. Então, eu falo aqui pra você, mano. Agora, para e vai ver o último episódio que é muito importante pra você saber o que tá acontecendo aqui no nosso Minecraft Primal. E hoje nós vai dar continuidade às coisas de ontem e vamos ficar do nada. Tchunai, poderoso, rachufli, rachufai. Continuando com o que nós estávamos fazendo ontem, a gente conseguiu seis pepitas de ferro e duas barrinhas. O que a gente vai fazer agora é tentar esquentar todo esse resto de ferro aqui e ficar tunadão. Eu não sei se vai dar com essa quantia que a gente tem de itens, né? Porém, ia ser bom. Aliás, eu vou tirar a nossa Bloomerite aqui, por causa que da última vez ela ateou fogo na nossa casa toda. Então, vamos deixar ela lá fora, que fica melhor, né? Ó, vou deixar ela bem aqui, ó. Aqui é um lugar bom. E vamos pegar a nossa Greenish Envy e deixar pra lá também. Vamos deixar ela mais ou menos aqui. Botar todos os ferros que deram aqui. Ele dá dois só. Ó, então eu coloquei dois ferros, que é o máximo que dá. Ah, eu vou colocar três, aí. Eu vou colocar três carvões. Agora a gente vem aqui e acende, né? Aí, foi. E bom, agora vai esquentar o nosso ferro. Ele demora um certo tempo, mas daqui a pouco vai. Enquanto isso, vamos fazer mais um isqueirinho daquele lá que o nosso quebrou. E a gente tem vários itens pra fazer enquanto isso também. Tá, vamos começar com isqueirinho. Tu, tu, tu. Cadê o martelo? Aqui. Boa. E coloca o arco e um graveto aqui. Pronto. Temos um outro Bold Rill. Ótimo. Vamos guardar essas linhas que nós não vamos usar mais. E agora, outro item que a gente vai precisar é esse martelo. Vamos ter que fazer mais. Pra fazer um martelo, é uma linha. Vamos fazer dois martelão? Acho que dá. Dois martelos. Cadê a bainha que eu coloquei aqui, ó? Um, dois, três, quatro. Coloca ela pra cá. E graveto que nós já temos aqui. Beleza. Aí, boa. Aqui, aqui. E aqui. Aqui. E pronto. Daí você pode estar se perguntando. LG, por que você fez mais dois machadão? É porque quando eu pegar os ferros ali quentão, ele vai estragar o machado, entendeu? É por isso. E ó, gente, agora é só a gente vir aqui e esperar um tempinho. Eu tenho água perto, tenho todos os itens, tenho martelinho. É só fazer ferro, basicamente. Enfim, vai demorar, então vamos esperar aqui, né? Né? Beleza, gente. Acabou de terminar aqui os ferrinhos. Tem que clicar com o direito com uma pá aqui, ó, pra tirar esse cesto, né? Nossa, deu um resto dessa vez. E pegar a bolinha de ferro. Vamos botar ela aqui. Tem que mirar bem no meio e começar a clicar com o direito. Bora, bora. Enquanto não pegar fogo na gente, tá de boa. Foi. Sai! Meu Deus, parece morrer. Acabamos. Beleza, conseguimos. Uou! 27 pepitas de ferro e 27 iron cluster slag. Que eu, por enquanto, não vou fazer nada com isso. Tá, então vamos literalmente vir aqui, fazer nossa picaretinha de ferro e ficar tunado, né não, vaquinha? Então, vamos com o nosso martelinho aqui. Boa. Temos mais uma barra de ferro. E agora a gente vai vir aqui e finalmente fazer a nossa picaretinha de ferro. Boa. Evoluímos, galera. Evoluímos. E viva a evolução Minecraft Cubos. Bom, a gente ainda tem bastante ferro até. O que eu posso fazer? Eu tenho duas barras de ferro. Dá pra fazer uma enxada, uma espada, quem sabe? Gente, tava pensando aqui, vendo com o pessoal da live, o que eu posso fazer com os meus ferros que sobram aqui, essas duas barras. De momento, eu vou guardar porque eu tenho um plano, mas eu não vou fazer ele agora. Daqui a pouco eu vou revelar ele. A gente faz junto e vê como que vai ser. Mas, por enquanto, o mundo já tá tudo bonitinho aqui guardado. Que a gente vai sair de casa agora. Tá, mas antes, vou fazer mais uma estante pra poder guardar todos os nossos itens. E daí a gente sai em busca do objetivo do vídeo de hoje. Boa. Vamos fazer mais duas estantes aqui. Beleza. Temos uma estante aqui. Vamos colocar ela... Meu Deus, tô começando a ficar abarrotada na minha casa. Aqui. Vamos fazer mais uma. Aqui, beleza. Aqui. Aqui. Cadê o martelinho? Boa. Aqui. Prontinho. Tá, e agora a gente vem e coloca... Esse slag eu vou jogar fora, na real. Sai daqui. Pronto. Arrumei meu inventário aqui e decidi tudo o que eu vou levar pra nossa exploração. Porém, eu acho que eu vou levar aquela pequena de pedra sim. Pode ser útil pra gente, vai que acaba a nossa. E eu vou levar mais uma pá também, porque a minha pá tá no ralo. E como a gente vai minerar, pá é útil. E por último, a gente vai atrás de alguma comida, né? Vamos ver algum animarzinho pra nós abater aqui. E vamos ter comida pra gente poder sair minerando em paz. Galera, é o seguinte. Eu achei aqui uma árvore de maçã... Um tubarão? É um doofo. Isso aqui dropa comida? Uh, dropa. Eu achei aqui uma árvore de maçã. Vamos pegar as maçãs. Elas estão crescidas ou não? Dá pra pegar? Algumas deu. Não, uma, né? É, eu tô pensando no seguinte. Tô pensando em destruir essa árvore de maçã e torcer pra que drope uma ceplin. Porque se eu dropar uma ceplin dela, eu posso ter uma árvore de maçã perto de casa. E isso vai ser muito bom. O que que é isso aqui? Não sei. Gente, eu tô começando a achar que eu não vou conseguir dropar. Nossa, mano. Se eu não dropar... Dropei! É o Aki? Ah, é ceplin de o Aki que dropa. Não é ceplin de maçã. Então meio que eu tenho que plantar a árvore e torcer pra que nasça de maçã? Pior que eu não sei agora, gente. Tô meio na dúvida. E olha, eu acho que a gente tá chegando no outono. Eu acho que tá começando a acabar o inverno. Enfim, vamos voltar pra casa e vamos se preparar pra exploração. Que agora, que eu tô cheio de comidinhas, é só esquentar elas. Aliás, deixa eu quebrar uma árvore pra ter umas madeirinhas. Pra usar de combustível. Galera, aprendemos aqui a fazer árvore de maçã. É só colocar uma ceplin e três maçã. Eu vou fazer esse negócio é agora. Eu tenho três maçãs certos. Abençoado. Abençoado. É essa, gente. Vamos ter árvore de maçã e vamos ter comida finalmente. Beleza. Eu acho que dá pra fazer aqui. Vamos ver se vai dar. Deu. Beleza. Temos uma árvore de maçã. Eu vou plantar ela aqui, que é perto de casa. E eu acho que eu tenho um bone meal. Que é só chegar e plantar, né? Então vamos torcer pra isso. Pega os bone meal aqui. E vamos ver se a gente consegue crescer essa árvore de maçã. Ia ser bom. Não funciona. Vai ter que esperar crescer, então. É isso. Enfim, pelo menos a gente pegou vários tipos de comida diferente. Então é só a gente esquentar todas essas comidas aqui e ficar bom. E agora eu vou esquentar todas as comidas que for possíveis esquentar no nosso inventário. E daí a gente vai partir minerar. Galera, seguinte. Terminei de esquentar as comidas. Me equipei aqui. Tô tudo bom. Agora eu vou atrás da veia de minérios. No caso, a de ferro. Deixa eu até abrir minha pasta de print aqui pra ver as coordenadas. Beleza. Peguei as coordenadas. Agora vamos partir até lá. Tá. É na diagonal pra cá que eu achei os ferro, galera. Vamos lá pegar. E torcer pra que ninguém tenha pego ainda, né? Senão eu tô ferrado. Galera, seguinte. Tamo chegando. E eu queria aproveitar pra pedir pra todo mundo. Se você tá vendo o vídeo até aqui, ó. É porque você tá gostando com certeza dele. Então deixa o gostei pro mandalajota. Ajuda a nós. Se inscreve no canal. Vamos tentar chegar a 600 mil inscritos. Só depende de você, então se inscreve aí, mano. Deixa o gostei pra ter dois vídeos todos os dias aqui no canal de Minecraft UFC, beleza? Ah, e não esquece. A partir de agora, todos os vídeos estão sendo gravados em live com vocês. Então, quem quiser, o link tá aqui na descrição. Tá, gente. Na teoria, é só andar reto pra cá que a gente vai chegar lá no negócio. Aqui, chegamos. Hematita sample. Pra quem não tá ligado, quando tem esses negócios aqui de hematita ou de qualquer minério, significa que aqui embaixo tem uma veia desse minério. Então, o nosso plano é cavar pra baixo aqui e achar uma veia de ferro e ficar rico, mano. Agora sim. Tá, aqui do ladinho tem um rio. Deixa eu só aproveitar e tomar água aqui, porque depois vai ficar ruim, né, o bagulho. Boa, tomamos água. Agora vamos começar a cavar pra baixo lá. No pior dos casos, nós temos um bardinho com água e nós temos aqui o nosso bagulhinho aqui, ó, aquele guarda-aguinha pra nós também. Enfim, vamos começar a cavar pra baixo aqui. Obviamente, eu vou cavar dois, né, porque eu não quero morrer, né, gente? Pior que eu devia muito ter pego uma tocha em casa, mas agora já foi. Opa, opa. Estamos em uma caverna. Eu vou demarcar aqui com esse bloco. Eu sei que tá muito escuro pra todo mundo aí, mas eu vou tentar achar um carbonzinho. E daí eu faço uma tocha, beleza, gente? Gente, não sei o que que é isso, porém, eu achei isso. Olha que estranho. Essence berry. Eu não sei o que que é e nem sei pra que o que serve. Ah, ele dá experiência. Bah, vou levar. Enfim, eu tô andando pelas cavernas aqui pra ver se eu acho algum tipo de carvão ou algo do tipo no qual eu posso fazer uma tocha e conseguir gravar a exploração de uma forma melhor. Porém, tá difícil. Tá bom, gente, seguinte. Tô aqui em casa, eu voltei. A gente ficou sem tocha e tava muito ruim de explorar. E eu achei que daí voltar ia ser a melhor decisão. A parte boa de tá aqui em casa é que a gente pode fazer essa tocha aqui do mod, que a gente pode acender com a mão. Vou fazer mais duas até, vai. Tá, fiz três tochas e eu vou pegar a minha tocha principal aqui pra deixar ela na segunda mão, assim, iluminando. Bom, deixa eu aproveitar e vou guardar todos esses negócios que eu já peguei aqui enquanto isso, né? Gente, eu acho que eu consigo fazer uma armadura. Pera aí. Ó, esse vai aqui. Esse vai aqui. Osso, 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 osso. Caralho despertinho. Aí, ó, pelo menos temos um peitoral. Vai segurando. Com a minha tocha aqui, meu Deus do céu. Enfim, vamos voltar lá e vamos minerar. E agora o bagulho vai dar certo e agora nós tem a tocha. Pronto, voltamos aqui. Temos pocha na mão e coloquei até uma aguinha aqui, ó, pra nós descer, ó. Isso é mais de boassa. Agora a gente consegue ver as coisas finalmente. Bom, na teoria, se a gente descer ali onde a gente tava, a gente vai achar os minérios que a gente precisa. Mas antes, deixa eu dar uma olhada em tudo, né? Óbvio. Olha, tem lá, os minérios diferentes. Bom, mas o que eu quero agora é cavar pra baixo aqui. Porque se a gente continuar assim, a gente finalmente vai achar a mina recheada de minérios, a vulgo, veia de minério. Bom, e ainda estamos na altura 44, então pode ser que ainda demore um pouco pra chegar no ferro. Eu vou cavar com a picareta de pedra, eu acho que é menos arriscado. Ficar sendo picareta de ferro à toa, tá ligado? E também tem que ter muita sorte pra não achar lava. Opa, opa, opa! Chegamos na mina recheada de ferro, mano. Ih, chama! E aqui a gente vai achar vários iron cluster. Que pra quem não tá ligado, basicamente é o minério que você colocar na fornalha, ele vira ferro bruto. Vira só ferro, basicamente. Então agora é só a gente minerar isso o quanto a gente puder e vai ficar rico, mano. Galera, é o seguinte. Passou um tempão aqui, vocês viram, minerei um montão. Tô com um pack e 43 de ferro. E isso pode dar, tipo, suavizão. Sei lá, uns 4 packs de iron. Então eu considero que foi bom essa, valeu a pena. Feliz pra caramba com o resultado. Dá pra colocar essa água aqui e tomar essa água? Enfim, vou aproveitar que ainda tô na caverna e ainda tá de boa. Eu vou dar uma exploradinha, ver o que eu acho. Esse minério aqui, se eu não me engano, ele é importante também. Por causa que ele é cobre. E com cobre dá pra fazer várias coisas. Desde armadura até um escudo. E escudo é importante. E dá pra fazer também com velho de helicópter. Que dá pra fazer bronze blend. Que aí entra a brincadeira. Que faz barra de bronze. E com ele a gente pode fazer o item que a gente usa pra domesticar dinossauros. Opa, vamos pegar aqui. Pegar umas berries de alumínio, que alumínio é chatão de conseguir. E quer saber, vamos descer um pouco nessa mina aqui e ver o que a gente pode achar. Uh, cobre! Isso é bom. Eu acho que amanhã, na vida real, já vai passar o inverno. E eu acho que a partir de amanhã já vai voltar a nascer azor berry. Então, tipo, vale a pena eu pegar agora. Bom, achamos mais cobre aqui. Vamos pegando, vamos pegando. É bom que se eu precisar de algum minério depois do futuro e alguém precisar de cobre, eu posso fazer uma troca, tá ligado? Tem mais aqui que eu tô vendo. Boa! E pra cá tem o quê? Opa, quase cair. Nossa, tem uma ravina donada. Donada tem uma ravina. Olha ali! Tava pensando aqui se eu devia descer na ravina ou não, gente. Mas tô com medo. Galera, seguinte. Tô minerando aqui, conversando com os meninos. E daí eu achei uma coisa interessante. Aquilo ali. Eu não sei o que é aquilo ali. Vamos ver. É um permafrost. Porém, aqui do lado, ele tem uma coisinha muito boa. Que é nada mais, nada menos que uma ametista, que é um dos minérios mais bão do bagulho. Então, ó. Vamos até jogar essas linhas aqui fora. Vamos pegar ametista. Que a gente vai tá bão com isso, mano. É um minério muito roubado. E é parte boa de achar ele, que a gente vai poder usar nossos ferros pra outras coisas. Caraca! E tem mais aqui do lado, ó. Mas aqui é de outro mod. Se bem que eu vou ter que tampar essa lava antes, né? Boa! Esperar essa lava descer. E vamos pegar aqui. Caraca! Deu muita sorte. Sério, vocês não tão ligado, mano. Vale o gostei aí no vídeo dessa, hein? Já essa ametista aqui, ó. Ela dropa outra, mas essas duas podem ser usadas juntas pra craftar itens. Enfim, o importante é ter, né? Caraca! Olha, tem mó caverna aqui, gente. Vamos dar um rolezinho aqui pra gente achar alguma coisa. Uou! Tem mais ametista ali, gente. Vamos lá pegar. Uhul! Ai! Uhul! Mais! Boa! Caraca! Deu muita sorte, mano. Muita sorte, muita sorte. Pegar essa ametista aqui. Ficar ricão. Boa! Temos sete. Caraca! Que dó, né? Uhul! Tem mais ali. Eu acho que estamos num bioma que nasce ametista, gente. E olha, achamos o berry de ouro também. Tá, galera. Seguinte. Eu quero sair dessa caverna aqui. Tem que começar a ficar perigoso. Eu tenho muito item e já tá muito tarde. Galera, seguinte. Eu tô ouvindo barulho de galinha. É isso mesmo. É isso mesmo. Deu bom. Conseguimos sair vivos e cheios de itens, mano. Caraca! Tô bom demais. E a gente andou mais de 400 blocos na mina. Meu Deus do céu. Agora nós temos que andar pra cá um bom tempinho até chegar na nossa casa. E daí eu acho que vai dar bom. Boa! Finalmente chegamos em casa. Caraca, hein? Que aventura. Tá até derretendo a neve, mano. Foi da hora. Eu me diverti. Uhul! O inventário tá cheio. Pelo menos é de coisa boa. Agora o que eu tenho que fazer é abrir um espaço lá embaixo. Pra gente se organizar e fazer uma super plantação de barrel. Pra conseguir todos esses minérios aqui em grande quantidade. Isso vai ser bom. E também temos que derreter todos os nossos ferros. Pra fazer armadura, ferramentas e o bagulho todo. E finalmente ficar rico, tunado e avançado no modpack. Pra ganhar a batalha final no Minecraft UFC. Mas isso vai ficar só pro próximo episódio. E se você quer ver, então se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa o gostei. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. A nós falou e olá!